...seguindo os protocolos rígidos de segurança, inclusive eu vou pedir para o João Roberto mostrar aqui pra gente que os alunos aqui do CEPI Francisco Maria Dantas, que é uma escola de tempo integral, foram colocados aqui na quadra porque eles vão receber agora orientações de como proceder na hora do recreio também, dentro da sala de aula, que tem que seguir todos aí alguns critérios de segurança, né? Foi um ano, foi mais de um ano, né, do ensino à distância e agora o retorno dessas aulas presenciais do que a gente chama de ensino híbrido, que vai ser feito um revezamento, já que é 50% da capacidade dessas mais de 1.008 escolas espalhadas por todo o estado, então parte das aulas serão de forma remota e parte das aulas aqui é no ensino presencial. A superintendente do ensino fundamental, Gisele Faria Taquecói, a gente vai explicar um pouco mais como é que vai funcionar esse revezamento desses alunos, porque existiu um critério, viu, Ju, pra que esses alunos pudessem participar das aulas presenciais, já que é só 50% da capacidade, né, Gisele? Explica pra gente quais foram os critérios pra escolha desses alunos pra virem aqui pras aulas presenciais. Bom dia pra você. Bom dia. Os critérios que a Secretaria de Estado de Educação utilizou para trazer os alunos de volta agora nesse retorno foram aquelas alunos que estão em situação de vulnerabilidade, os estudantes que não tiveram acesso ao ensino remoto por conta de internet, então esses alunos foram os primeiros que foram chamados para o retorno. Além desses alunos, nós também optamos em chamar os alunos do nono ano do ensino fundamental, da terceira série do ensino médio e aqui hoje nós também temos alunos do sexto ano pra compor esses 50% que retornam agora. Por que o nono ano e a terceira série do ensino médio? Porque são alunos que estão terminando uma etapa, né? Os alunos da terceira série do ensino médio, eles têm só mais seis meses agora presencialmente no ensino médio. Então, pra eles, esse período de aula é muito importante. Agora, como é que é essa questão da segurança dos alunos e também dos professores? Como é que vai ficar essa questão aqui em todas as escolas espalhadas aí pelo Estado de Goiás? O protocolo de segurança para esse retorno, ele foi muito bem pensado e elaborado. E todos os nossos servidores da educação tivemos uma live na semana passada pra compreender e como utilizar esse protocolo. É um guia muito didático, com imagens, que todos tiveram acesso e que hoje também os nossos estudantes terão acesso. Além desse guia, desse protocolo de segurança, as escolas estão muito bem preparadas. Todas as nossas escolas possuem cartazes pra orientar os nossos estudantes. As nossas escolas receberam máscara para os estudantes, receberam termômetro, dispense. O distanciamento social também vai ser respeitado entre alunos, alunos e professores. Então, nós estamos voltando de um jeito diferente, mas com toda a segurança que os nossos alunos merecem. Superintendente, e se alguém testar positivo, tanto aluno quanto professor, qual é a medida de segurança a ser adotada? No protocolo de segurança, traz quando um aluno ou um servidor ou alguém testar positivo, ele tem que ser isolado do grupo. Ele tem que ir para um local e ficar isolado. Se for um estudante, a família tem que ser comunicada. E se for um servidor, ele vai ser direcionado a fazer o exame. Agora a gente sabe, né, que o coronavírus tem essa questão de assintomáticos. Vai ser feita uma testagem constante nos servidores, nos alunos. O estado tem condições de fazer isso, justamente para monitorar, mapear, e aí se alguém testar positivo, realmente fazer o isolamento? Todo o estado tem feito testagens periódicas em todas as pessoas que estão no estado de Goiás. E essa testagem vai continuar. Para te dar um exemplo, aqui no município de Goiânia, a testagem é feita por bairros, né? E nos outros municípios também haverá essa testagem para poder continuar aí esse trabalho de prevenção. Temos que testar não só os alunos, mas temos que testar todas as pessoas da sociedade. Às vezes o aluno testa, testa negativo, mas a mãe testa positivo e de um dia para o outro, né, ele pode ser infectado. Então, acho que esse trabalho de testagem, ele está sendo feito no estado como um todo. Agora, com relação à hora do recreio também, hora de entrada e saída, que são ali uns horários onde há mais, né, tumulto aí, aglomeração desses crianças e adolescentes. E esse também foi mudado? Eles vão ter uma hora de recreio diferente do que eles estavam acostumados? Tudo mudou. Horário de entrada, horário de saída, nesse intervalo, né, que hoje nem será mais um recreio, né? Então, toda escola vai se organizar para que isso aconteça de uma forma segura. Então, como é que fica esse intervalo? Fica na sala, todos permanecem sentados, né, porque se for para o pátio, o risco de contaminação é grande. Alguns sairão para poder dar uma volta e volta de novo. Então, a escola, ela tem protocolos a seguir para poder trazer a permanência desse aluno na sala de aula e dentro da escola com toda a segurança. Agora, só vou conversar aqui com o Vitor rapidinho. Vou pedir até licença aqui para a superintendente, porque, só para a gente encerrar, para mostrar um pouco da ansiedade. Estava nervoso para voltar, ter contato presencial com os colegas? Bom dia, Vitor. Bom dia. É sempre bom, né, estar aqui, porque às vezes em casa é muito ruim. Aí, voltar é sempre bom, né, porque a gente vai ter um pouco mais de aprendizado, né, porque às vezes era muito... não ruim, vou dizer ruim. Mas, assim, às vezes era um pouco mais difícil. E agora, às vezes é mais fácil, né, estar aqui na escola. Está ansioso? Estou, estou muito ansioso. E o retorno com os colegas, ver de novo todo mundo? É muito bom. Beleza. Estava preparado? Os materiais escolares também? Já tinha tudo preparadinho? Estava ansioso para esse momento de usar, inclusive, coisas novas? Sim, sim, estava muito, porque... Às vezes, mudou, né, um pouco a escola, né, agora está diferente, agora vai ser melhor. Tá bom. Muito obrigada pela sua participação. Então, é isso, Ju. Retorno com segurança, 50% da capacidade e com esse ensino híbrido. E a gente segue acompanhando, né, torcendo para que tudo dê certo.